O filme Amadeu, do realizador Vicente Alves Duó, foi exibido numa sessão especial com a presença do realizador, nesta quarta-feira passada, dia 22 de março, no auditório do Centro Multimeios de Espinho. O realizador antes e depois do filme falou com o público sobre este seu novo trabalho inspirado na vida e obra do artista, modernista português Amadeu de Sousa Cardoso, que conta a sua história em Três Tempos, 1911, ano em que apresenta os seus primeiros trabalhos à elite artística da cidade. De Paris, 1916, quando organiza a primeira grande exposição modernista em Portugal, e 1918, o fatídico ano da gripe espanhola, que matou milhões de pessoas e que o viria a matar a 25 de outubro desse mesmo ano. Aos 30 anos, na cidade de Espinho... O quê? Tudo. Que Paris foi uma fantasia. E que o meu lugar é aqui. Estás a pintar o quê, Amadeu? A vida, avó. Estou a pintar a vida. Andas muito desassossegado. Tu tio aviançou-me que a pintura era o futuro. Que pai não quer o melhor para o seu filho, mesmo que o melhor seja longe da vista e da casa onde... Como explicou o realizador, Amadeu, é o terceiro e último filme da sua trilogia de filmes biográficos dedicados a artistas portugueses. Depois dos poetas Florbella e Alberto, desta vez foi escolhido um poeta visual. O pintor modernista Amadeu de Sousa Cardoso. Vicente Alves do Ode destacou a intensidade e quantidade da sua produção artística, deixando um legado de meio milhar de trabalhos que só nos anos 1980, através da Fundação Gulbenkian, se tornam acessíveis ao grande público das artes. Vicente Alves do Ode agradeceu à Câmara Municipal de Espinho por o ter recebido nesta digressão que está a fazer com o filme Amadeu. A autarquia esteve representada nas duas sessões especiais, para escolas e para o público em geral, pela presidente da Câmara Municipal de Espinho, Maria Manuel Cruz, pelas vereadoras Leonor Ledo da Fonseca e Lourdes Rebelo, acompanhadas pelo chefe de divisão, Mário Cachada. Câmara Municipal de Espinho